Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini, hoje é segunda-feira, 21 de outubro. Veja agora os destaques desta edição do Brasil em Dia. Presidente Jair Bolsonaro chega a Tóquio para a cerimônia de posse do imperador japonês. Essa é a primeira etapa da viagem oficial de 10 dias pela Ásia e Oriente Médio. A ideia é mostrar ao mundo o potencial brasileiro e atrair novos investimentos. E veja também, atletas brasileiros estreiam com medalhas nos Jogos Mundiais Militares na China. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro já está no Japão. Ele saiu de Brasília no sábado à noite, acompanhado de seis ministros. O presidente está numa viagem oficial de 10 dias pela Ásia e Oriente Médio para divulgar o Brasil e conquistar investidores estrangeiros. O roteiro, além do Japão, inclui China e Arábia Saudita. Em Tóquio, o presidente participa das cerimônias de ascensão ao trono do novo imperador japonês, na Rurito. O presidente também se encontra com empresários japoneses. Na chegada ao hotel, o presidente disse que nesta viagem, ele continua com a missão de reconquistar a confiança do mundo. No Brasil, sábado foi o dia D de vacinação contra o sarampo. O balanço parcial da campanha aponta que 88% das crianças entre 1 e 2 anos já receberam pelo menos uma dose da vacina. E para elevar esse índice, o governo federal repassou mais dinheiro para os municípios. Quem tem essas informações ao vivo para a gente é o repórter Ricardo Ferraz, direto de São Paulo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. 103 milhões de reais já foram liberados pelo Ministério da Saúde para combater o sarampo em todo o país. O dinheiro corresponde a metade do valor disponibilizado pela pasta como forma de incentivo aos municípios para intensificar a vacinação. A verba foi repassada para os fundos municipais de saúde de acordo com o tamanho da população de cada cidade. O objetivo é imunizar as crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. A outra metade do bônus será liberado para as cidades que alcançarem 95% de cobertura da primeira dose da tríplice viral. E também informaram o Ministério e as Secretarias Estaduais de Saúde a situação dos estoques das vacinas. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo está em andamento e vai até o dia 30 de novembro. Sábado foi o dia D e o repórter Dima Soud acompanhou o movimento nas unidades básicas de saúde aqui em São Paulo. Vamos ver a reportagem. Estado que concentra a grande maioria dos casos de sarampo no país neste ano, São Paulo recebeu atenção especial no dia D da campanha de vacinação. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi à capital paulista e ajudou a vacinar a Lorena, que tem um ano e sete meses. É muito importante as mães trazerem os filhos, os netos, como eu trouxe a minha neta, minha filha, para ela prevenir. A primeira etapa da campanha de vacinação é direcionada a crianças com idades entre seis meses e cinco anos incompletos, faixa etária mais vulnerável à doença. Nos últimos 90 dias, foram confirmados mais de seis mil casos, a maioria crianças. A criança não consegue ir a um posto de saúde, solicitar a sua vacina. Então, se não tiver pai, mãe, avó, madrinha, vizinho, se não for uma luta da sociedade, não existe estratégia melhor ou pior. É uma questão de consciência e de cidadania. A situação mais grave é que em São Paulo, com cerca de 97% do total de casos confirmados no país. Das 13 mortes, 12 ocorreram no estado. O surto em São Paulo está relacionado com o grande fluxo de turistas e imigrantes, entre outras causas. A ocorrência de casos em São Paulo está relacionada a baixa cobertura vacinal, ou a cobertura menor do que 95% de forma heterogênea. Então, para nós evitarmos a reintrodução do sarampo, nós temos que ter uma cobertura elevada, mas homogênea em todas as regiões do município e do estado. A vacina é quem vem na frente mostrando que a atenção primária, de alguma maneira, precisa ser recuperada. E é hoje o maior esforço nosso, é reorganizar o nosso sistema de saúde partindo da atenção primária, partindo da atenção básica. O pai do João Gabriel sabe bem. Dói um pouquinho agora, mas que não dou lá na frente, que ele seja vacinado, seja protegido, isso é muito importante para a gente. A Marinha do Brasil vem atuando desde o início do aparecimento das manchas de óleo no litoral nordestino, no dia 2 de setembro, com ações de monitoramento e redução de danos. Um balanço dessa atuação foi feito ontem em Pernambuco. Até o momento, já foram coletados mais de 500 toneladas de resíduos das praias do Nordeste. As investigações para descobrir a origem do incidente continuam, mas a Marinha já sabe que o material não é produzido no Brasil. E não é um óleo que é originado no Brasil. Ele não é um óleo que foi produzido ou extraído das nossas plataformas de tecnologia. É um óleo que veio estrangido. E eu tenho, efetivamente, essa é uma certeza que nós temos que esse óleo não foi nem produzido, nem comercializado no Brasil. E começa hoje mais uma edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A cerimônia de abertura vai ser às 4 da tarde, mas já tem gente lá no local do evento organizando os estandes. O tema desse ano é bioeconomia, diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável. Estão programadas várias atividades, como palestras, exposições, jogos e exibição de filmes interativos. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e o presidente em exercício, Hamilton Mourão, devem participar da cerimônia de abertura. A Agência Nacional de Energia Elétrica fez um leilão na última sexta-feira para contratar novos projetos de geração de energia. Os investimentos somam mais de 11 bilhões de reais. O destaque na disputa foram os projetos de usinas eólicas e solares. Foram negociados 2,9 gigawatts de potência instalada, o equivalente ao abastecimento de um milhão e meio de residências. No total, 91 novas usinas serão construídas. 44 são eólicas, 27 hidrelétricas, 11 solares e 9 térmicas. Nós estamos trabalhando para que o país, nós atendamos as demandas e as necessidades que o país vai ter no futuro próximo, em termos de segurança energética e também em justeza tarifária. O preço médio do megawatt hora negociado foi de R$ 176,09, um deságio de 33% em relação ao preço inicial. Se houver, e eu tenho certeza que haverá essa retomada de crescimento, depois das reformas que o governo está promovendo, nós teríamos energia assegurada para atender a esse crescimento. No total, os investimentos somam mais de 11 bilhões de reais. Agora, os empreendimentos precisam obter as licenças ambientais e de operação. Assim que os contratos entre as empresas geradoras e distribuidoras de energia estiverem assinados, as construções já podem começar. Pelas regras do leilão, as novas usinas devem entrar em operação em 1º de janeiro de 2025. O nosso assunto agora são os Jogos Mundiais Militares que estão sendo realizados na China. O Brasil começou animado e já conquistou medalhas. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Marcelo Castilho, ele está no Rio de Janeiro. Bom dia, Marcelo. Oi Renata, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pois é, o Brasil começou muito bem esses Jogos Mundiais Militares de Wuhan, na China. No primeiro fim de semana foram 16 medalhas, sendo duas de ouro e seis de prata. Hoje já conseguimos mais cinco medalhas. O nosso terceiro ouro veio nos 50 metros peito na natação com João Gomes. Já a campeã olímpica e mundial, judoca Rafaela Silva, conquistou neste sábado nossa primeira medalha de ouro na categoria leve de até 57 quilos ao derrotar a romena Andrea Chitu na final com o Ipom. Rafa, de 27 anos, é bicampeã dos Jogos Mundiais Militares. Ela que perdeu a medalha dos Jogos Pan-Americanos, acusada de dope, mas não foi suspensa. Destaque também para a natação brasileira. O Brasil está em terceiro lugar no quadro geral de medalhas, com três ouros, oito pratas e dez bronze. 21 no total até agora. Atrás da Rússia, segunda colocada, com 48. E das donas da casa, a China, que já tem 64 medalhas, sendo 37 de ouro. O Igor Santos está lá em Wuhan e conta para a gente como foi a nossa participação nesse fim de semana. E você vai acompanhar agora na reportagem. Em números, um começo bem animador. Em dois dias, o Brasil acumulou 16 medalhas. Duas de ouro, seis de prata e oito de bronze. A primeira veio no Pentátulo Aeronáutico, com a prata do capitão Frederico Brito, no sábado. Outra modalidade militar, o salvamento aquático, trouxe quatro medalhas. Mas os grandes carros-chefe, as principais fontes de medalha para o Brasil, nesse comecinho de Jogos Mundiais Militares, foram modalidades já super conhecidas do público. O judô já tem quatro pódios. No sábado, Rafaela Silva tirou o zero da contagem de ouros da nossa delegação. A preocupação com uma possível suspensão por doping não atrapalhou o atleta, que se mantém focada no objetivo de ser campeã olímpica de novo. O bicampeonato militar já veio. Cada vez vai evoluindo mais, os atletas, a estrutura, e eu acho que é isso. Acho que hoje não tem mais competição fácil. Então, toda competição que você venha, você tem que dar o seu máximo, batalhar para sair com uma medalha no peito. Mas ninguém supera a natação, que já tem sete pódios, sendo um ouro no revezamento 4 por 100 metros livre masculino. A prova tem muita tradição no Brasil, então a gente carrega uma responsabilidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, é uma cobrança muito boa aí, que nos motiva a andar forte. E ganhar na casa dos caras é sempre bom, né? Então, estamos muito felizes com o resultado. A agricultura familiar movimenta hoje 25% do PIB da agricultura brasileira. E as mulheres têm um papel importante nesse processo. Por isso, foi lançada a campanha de mobilização pelos direitos das mulheres do campo. O aroma inconfundível do bolo de milho e dos biscoitos que acabaram de sair do forno, a massa bem sovada, é indício de nova fornada de biscoitos de queijo. São produzidas aqui 16 produtos com certificação, entre eles, pães especiais. A padaria é um sonho antigo das mulheres do assentamento de contagem, que se tornou real em 2016. O negócio que começou há três anos é um verdadeiro sucesso. São 12 mulheres que produzem por semana quase 500 quilos de produtos. E o faturamento mensal de cada uma delas é de 1.200 reais. Três vezes mais que a expectativa inicial. Para a gente é uma grande realização, um empoderamento que era praticamente impossível. Tinha mulheres que não sabiam fazer um bolo. Hoje a gente tem todas qualificadas. Mas o empreendimento trouxe muito mais para essas mulheres. Exemplo disso é Rosária, que perdeu o marido há dois anos, ficou sozinha com seis filhos e caiu em depressão. Foi o projeto que lhe devolveu gosto pela vida. E para dar mais visibilidade à contribuição das trabalhadoras rurais, o Ministério da Agricultura promoveu 15 dias de mobilização pelos direitos das mulheres do campo. A ação culminou em 15 de outubro, data que é celebrado o Dia Internacional das Mulheres Rurais. Chamar a atenção para esse tema, através de uma campanha como a que nós fizemos agora, tem muito esse objetivo, de trazer todo o protagonismo da mulher dentro da agricultura familiar brasileira. A campanha prossegue com atividades até o final do ano. Uma delas é o concurso para selecionar empreendimentos inovadores de mulheres rurais. Para que eles sirvam de exemplo em todo o Brasil, de que é possível, de que existem inúmeras mulheres fazendo a diferença no setor primário do Brasil. A gente fica por aqui, nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Uma ótima semana para você e a gente se vê amanhã. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto